Olá, meu nome é Bruno, sou responsável pelo blog melhoresnotebooks.com.br. Mais uma vez gostaria de agradecer a visita de todos vocês e espero de alguma forma poder contribuir para que vocês realizem boas compras. Estou aqui hoje para poder fazer a recomendação de mais um notebook para uso básico. É um notebook da ASUS modelo X543MA-GO595T. Este notebook possui um processador Intel Celerando Low-Core modelo N4000 de 1.1 a 2.6 GHz e 4 MHz, 4 GB de memória RAM DDR4, HD de 500 GB, 5.400 RPM, conexões USB e HDMI, bateria de 3 células, um peso aproximado de 2 kg, tela de 15,6 polegadas HD e antireflexiva e acompanho o sistema operacional Windows 10. Este notebook está disponível neste exato momento nas americanas, Shoptime e Submarino. Eu vou deixar o link de compras aqui embaixo para vocês aproveitarem essa oportunidade. E sempre que houver qualquer promoção, eu irei atualizar no blog e aqui no canal. Se você gostou deste notebook, deixe aqui seu comentário. É muito importante para os leitores do nosso blog. Se você quer comprar um notebook e não sabe por onde começar, está em dúvida em algum modelo específico, entre em contato conosco pelo blog. Nós teremos o maior prazer em ajudá-los. Curta nossa página no Facebook, se inscreva no canal e muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto